Declarações de Juliette rendem polêmica nas redes sociais, teve um climão e também emoção na casa. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 pra você. E olha só, desde ontem tá rolando a maior polêmica envolvendo a Juliette. A história ficou ainda mais grave na tarde de hoje, depois que ela afirmou mais uma coisa sobre essa mesma polêmica. Do que eu tô falando? Bom, da pandemia. O lance é o seguinte, olha só. Ontem eles estavam conversando e tudo mais, a Juliette começou a comentar que ela já teria pego Covid e começou a explicar como tava a vida dela na pandemia. disse que quando ela tava, né, com a mãe dela no interior, ela tava isolada, ficou isolada com a mãe quatro meses. Mas quando foi pra João Pessoa, as regras já estavam mais flexibilizadas. Já tinha uma certa flexibilização, podia frequentar alguns lugares, né, de acordo com as normas da cidade. E ela frequentou esses lugares. E foi em uma dessas ocasiões que ela acabou pegando, né, Covid-19. Ela ainda disse que ela e os amigos todos pegaram em uma mesma oportunidade. Isso aconteceu em uma conversa que ela teve com a Camila de Lucas. E isso rendeu muita treta. Principalmente porque a Camila repreendeu o comportamento de Juliette. Olha só. A conversa foi assim. Elas estavam conversando ali na cozinha do BBB sobre os cuidados que as mães estavam tomando durante a pandemia. Daí, a Camila contou que sempre foi preocupada com a doença e que a mãe dela é super cautelosa e também se cuida. Nesse bate-papo, a Juliette revelou que passou quatro meses isolada com a mãe no início da pandemia. E que se considerava neurótica com todos os cuidados. Fazia minha mãe sair de máscara, luva, face, que no caso é aquela face shield, aquele de plástico, sabe? Ela parecia um ET. Daí, a Juliette contou que se mudou de Campina Grande pra João Pessoa, a trabalho. E aí, sim, passou a frequentar restaurantes, bares e festas. Porque as medidas restritivas foram flexibilizadas. Trabalhei, fui pra restaurante, saí e comecei a sair porque estavam liberados já. Restaurantes, essas paradas, com distanciamento. Até balada tinha, mas com distanciamento. Ela contou que nesse período, deixou de visitar a mãe em Campina Grande. E tempos depois, acabou se contaminando. Ela disse ainda que suspeita que pegou a doença em um dos encontros que teve com os amigos. Arenguei, que no caso eu briguei, com uma amiga minha. Ela tinha bebido e eu me estressei. Aí, disse que ia embora e voltei sozinha pra casa. Pronto, foi nesse dia que eu peguei. Aí, a Camila ouviu e disse, se tivesse ficado quieta em casa, Juliette. Aí, ela falou, eu tenho duas possibilidades. Ou foi nesse dia, ou foi no aniversário de outro meu amigo. Que mesmo assim, era um negócio que só tinha a gente. Daí, depois de ouvir toda a conversa, a Camila ainda falou pra Juliette. Mas a questão é que não pode, tem que ficar quieto em casa. Se puder, quem puder, fique em casa. Quem tem que ficar em casa? Quem pode trabalhar de casa. A gente sabe que tem uma galera que precisa trabalhar, senão vai passar fome. A transmissão é justamente por isso. Porque, às vezes, uma pessoa assintomática acha que não está, sai e passa. Por isso que, quando eu saía, eu ficava em casa, disse a Juliette. Você quer se colocar em risco? É um direito seu. Você também não pode botar ninguém em risco. Só você. Você é responsável apenas por sua vida. Meu princípio, depois que eu comecei a sair, era esse. Tanto é que eu não cheguei nem perto da minha mãe, nem da minha vizinha. No mercado, eu ia de luvas e de máscara. De luva, eu parei de ir. Porque disseram que não era legal ir de luvas. Mas eu ia de máscara e de face shield. Minhas clientes eram com face. Aí ela terminou o assunto e tal. Essa história já rendeu muita polêmica no final do dia de ontem, né? No início da noite. Muitas pessoas passaram a comparar a Juliette com a Sarah. E com as declarações polêmicas que a Sarah deu dentro do confinamento. E que depois, né? Acabou pegando o peque perdão e pedindo desculpa nas redes sociais. Acontece que as pessoas disseram que o caso da Juliette e da Sarah não tem nada a ver. Porque a Sarah debochou da situação. Porque a Sarah, né? Desdenhou, minimizou. Falou em um tom de deboche. Enquanto a Juliette estava contando a sua própria experiência de maneira séria. E que fez isso enquanto as medidas estavam flexibilizadas. Tudo dentro das regras permitidas pela cidade. Bom, o assunto não parou por aí. Por quê? Hoje, os brothers se emocionaram. E se emocionaram muito. Eles receberam uma carta dentro da casa que falava sobre a vacinação que foi iniciada há um mês. É claro que a notícia deixou eles completamente muito felizes e emocionados. Eles choraram muito. A própria Juliette já tinha comentado dentro do confinamento sobre a preocupação dela com a mãe. A mãe da Juliette, inclusive, até já fez a primeira dose da vacina. Babado, né? Bom, quando eles foram informados, foi mais ou menos assim, olha só. Eles foram surpreendidos. Juliette foi até a dispensa. E aí, eles ganharam camisas especiais da campanha Vacina Sim. Todos comemoraram. A Camila de Lucas ainda disse, gente, eu estou arrepiada. Quando todos estavam com a camiseta, a Juliette, que é a líder da semana, leu a mensagem. Olá, brothers e sisters. A vacinação contra a Covid-19 já iniciou há alguns meses em todo o mundo. Aqui no Brasil, o plano de imunização segue uma ordem de prioridade. E hoje, vocês estão recebendo a camisa da campanha Vacina Sim, que tem como objetivo reforçar a importância da vacinação contra o coronavírus. No final da leitura, todo mundo se emocionou e chorou bastante. Quero dedicar esse momento a todas as pessoas que foram embora por isso. A todas as vidas perdidas e a todas as famílias desfeitas. A todas as pessoas que lutaram e venceram. Ao meu tio, a mãe da Camila e a mãe de todo mundo. Ao pai de todo mundo, ao irmão, ao amigo. A gente conseguiu, disse Juliette, chorando bastante. Pois é, só que depois desse episódio, a Juliette voltou a falar sobre esse assunto. E disse que comemorou o aniversário dela com um jantar. Jantar esse que tinham alguns amigos. A Pocah estava falando que ela não teve festa. A Camila também mencionou. E aí foi que a Juliette contou a experiência dela. Falando que fez um jantar para os amigos dela quando fez aniversário. Mas que todos os amigos já tinham pego. No caso, o vírus. E fez o jantar, então, com esses amigos. Eu fiz um jantar e meus amigos já tinham tido. Nós todos pegamos juntos. Eu e os meus amigos pegamos no mesmo dia. Babado, né? Bom, e essa história rendeu. Mas se você acha que isso é tudo, é claro que não. Camila de Lucas fez uma surpresa para a Juliette. O Gil está desesperado. De novo. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Você sabe, né? É só que eu já contei que você fica sabendo tintim por tintim em ordem cronológica. De tudo que rola dentro e fala do BBB21. Eu, de Nogueira, junto todas essas informações. Coloco elas em ordem cronológica. Porque aqui a fofoca é organizada. E eu sei que você gosta disso. Então se inscreva para não perder nenhum lance. Clica no botão vermelho que está aqui embaixo. Ativa todas as notificações. Que daí pronto, você não perde nada. Hoje à noite tem festa. Pois é, uma das últimas festas da temporada. E é claro que eu vou estar de olho. E amanhã de manhã, bem cedinho, eu venho para te contar tudo que rolou por lá. Mas olha só, deixa eu te contar quais são as últimas novidades da casa mais vigiada do Brasil. A surpresa que a Camila de Lucas fez é a seguinte. Olha só, ela atualizou o avatar da Juliette no painel tático da academia. Aí ela levou a Juliette para lá, vendando os olhos. Daí ela pediu para que a Juliette sentasse ali com todo cuidado. Tirou as mãos e mostrou para o painel tático. Onde ela estava ali toda com destaque, com o roupão do líder e tudo mais. As duas gritaram e comemoraram, Juliette líder, eu sou a líder, disse a Juliette. Ela que estava muito empolgada por essa liderança e queria muito. Bom, olha só, o Gil segue apavorado, achando que vai sair. No raio-x ele disse, mais uma vez paredão, sexta vez. Estou indo com duas mulheres fortes, estou triste, estou mal e querendo muito ficar. Mas é difícil, quero muito a ajuda de vocês. Bom, depois que eles se emocionaram com a notícia da vacina e tudo mais, o Gil resolveu falar sobre essa situação e até, né, falar sobre o projeto de vacinação. No momento que eles estavam ali falando sobre o top 5 e tal, ele falou sobre os médicos que estão na linha de frente do combate à doença e aos brasileiros que não resistiram. E ele ainda falou sobre a importância da pesquisa. Ser pesquisador no Brasil com dois mil e pouco, o que não é muito, é muito difícil. Eu vim da pesquisa, do doutorado, sei como é difícil. Muitas pessoas fazem ser valorizado. A pesquisa é válida, honrada e a pesquisa merece. Pesquisador vale muito. Pesquisador no Brasil vale muito, ele disse. E as outras pessoas acabaram aplaudindo ele por essa declaração. Bom, passado isso, é claro que tem que ter um pouquinho de climão, né? E o climão que rolou foi o seguinte, olha só. A Juliette estava sentada na cozinha do VIP e pediu para que o Gil ficasse na cozinha com ela. O Gil disse que não, que ele ia ir na rua, que ele tinha que tirar uma foto, que ele queria tirar uma foto, que não sei o que. Ele começou a dar, né, os motivos pelos quais ele não ficaria ali com ela. E foi saindo, foi para a área externa da casa, ficou sentado por lá e tudo mais. Bom, daí isso foi o suficiente para render a maior polêmica nas redes sociais. Muitas pessoas começaram a apontar que essa atitude do Gil demonstrava que ele estaria com ciúmes da Juliette Lider, estaria com inveja da Juliette Lider, porque ele não estaria tão próximo dela, não estaria ali junto com ela, comemorando com ela. Esse vídeo rendeu a maior polêmica e você encontra ele completo lá no meu Instagram, arroba Junogueira Oficial. Hoje à tarde também foi dia de psicóloga no BBB21. O Gil ficou bastante tempo no confessionário, conversou bastante e quando saiu, saiu bem animado. Ele que estava um pouco cabisbaixo já saiu bem mais animado. Começou a pedir votos, dançar, se divertir, conversar com as câmeras e agradecer também a sua trajetória dentro do programa. A Camila de Lucas estava ali no quarto cordel e dividiu com as pessoas a tensão que sentiu quando participou do seu primeiro paredão, o paredão de ontem, que teve o Arthur como eliminado. Depois deles se emocionarem com o plano de vacinação, aquela coisa toda, eles voltaram para o quarto para tentar dormir, descansar. O Gil e a Camila falaram um pouco sobre o que acabaram de descobrir, sobre a vacinação, mas depois o bate-papo mudou para o assunto que foi o paredão de ontem. A primeira vez que a Camila esteve no paredão foi agora, ontem. E aí ela então começou a falar sobre a tensão que sentiu durante o discurso do Tiago. Eu olhei para a alça da minha mochila já para pegar e para sair. Ela ainda recebeu ali uma rebatida da poca, que está de novo no paredão e que já conhece bem essa sensação. Tu entendeu agora que quando a gente está ouvindo o discurso, que a gente está no paredão, a gente sempre acha que é para a gente, aí a Camila disse, é porque tinha partes ali que eu entendi que era para mim. Óbvio que o discurso todo a gente fica, ah, é para a gente, mas tem partes que são muito mais específicas. E eu prestei atenção no que ele falava, pensei, eu sei que sou eu, e já pensei, nossa, vou embora. Aí ele começou a dar uma virada e eu falei, não, isso daí eu não fiz não, isso daí não tem nada a ver comigo, não está no meu histórico e isso está faltando. Ela dizendo e comentando sobre o final do discurso, que era todo realmente bem direcionado para o Arthur. Babado, né? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Não esqueça também que treta boa é treta compartilhada. Mande esse vídeo para os seus amigos, assim todo mundo fica sabendo o que rola dentro e fora do BBB21. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho